Essa palavra daqui é uma palavra que possivelmente vocês já escutaram antes. Ela antigamente era escrita com um V, era varmas, e atualmente vocês só encontram elas com a palavra como marmas. Os marmas, eles são pontos de ligação entre o corpo físico, o corpo energético e o corpo emocional. Essa é uma definição importante de marmas. Ligação do corpo físico, do corpo prânico e do corpo emocional. Os chakras, eles são pontos de expressão do nosso corpo mental e prânico. Os chakras, eles não têm uma expressão física no corpo físico. A diferença entre marmas e chakras é que marma você encosta no corpo físico, mas eles também acessa o teu corpo prânico e o teu corpo mental. Mas eles são com uma voltagem bem menor do que os chakras. Os chakras você não encosta no teu corpo físico. Ana, maia, coxa. Os chakras, eles estão no prana, maia, coxa e no mano, maia, coxa. Mas eles impactam no teu corpo físico através dos marmas correlacionados aos chakras. Todos os chakras têm uma arma correspondente. Ok? Os marmas, eles são pontos de união do prana até o nível físico. Ana, maia, coxa. Os marmas. Apenas foram descobertos pela galera que queria matar o outro de uma maneira mais eficiente. Através dos varmas, que é a ideia do marma, só que com o intuito de matar, destruir, quebrar. Tamás. Certo? Os marmas, eles são o mesmo ponto, só que com a intenção de cuidar, estabelecer a saúde, curar, etc. Curar é uma palavra muito delicada, mas cuidar. Certo? Então, assim, se vocês forem um dia estudar isso, vocês vão ver que cada um dos marmas ainda tem definição assim. Se você ferir, o que acontece? A pessoa morre em uma hora, morre em três horas, morre em quinze horas. Se você tirar o objeto pontiagudo da lei, a pessoa morre instancionamente. Então, dá pra ver que ele foi um conhecimento bélico, muito relevante. Até hoje é. Ele é um segredo marcial. Você não aprende isso só porque você quer. O teu mestre ir lá tem que te aceitar, tem que querer te ensinar, alguma coisa assim. Mas ele também é um conhecimento cirúrgico importante. Principalmente a partir do sushiruta, que é a cirurgia do Ayurveda. Ele leva em consideração esses pontos energéticos pra não cortar eles. Por exemplo, o cesareano, no Ayurveda, da forma como a gente faz hoje em dia, destrói pelo menos uns dois marmas muito importantes. É por isso que as pessoas ficam tão zoadas durante tanto tempo depois do cesareano. Além de todas as outras questões em relação ao cesareano. Mas, então, nos marmas a gente consegue apertar, tocar e acessar o corpo prano. E nos marmas a gente consegue botar aí essa grande informação. Óleo medicado ou óleo essencial. Então, a principal terapia prânica do Ayurveda, clássica. Claro que a gente pode usar cromoterapia, pode usar estudo. Mas a principal terapia clássica do Ayurveda, em termos energéticos, é pingar óleos medicados ou óleos essenciais em determinados pontos energéticos. A agulha do Ayurveda é óleo. Certo? Então, essa é uma concepção de que aquilo dali são sensores extremamente potentes em assumir as características vibracionais dos óleos essenciais e dos óleos medicados. Você botar um óleo essencial de lavanda, 20, 30 gotas, em mais ou menos 50, 100 ml de óleo de arginine, fazer a oleação, tem um efeito relativamente menor do que você pegar uma gota de óleo essencial de lavanda e botar a magna e me estimular, certo? Da mesma forma que você sair agulhando o corpo ao léu, não necessariamente que vai pegar os pontos onde aquele direcionamento de energia é tão potente. Não tem essa história de que, se você entra com a agulha mais assim, ou assado, o resultado é bem diferente? Na medicina de meridiano? No Ayurveda, se você usa o óleo mais tipo A ou tipo B, o resultado é completamente diferente. Para o mesmo marmo. Ok? Então, em termos físicos, os marmos são definidos como ponto de encontro de diferentes dados, diferentes estruturas fisiológicas. que significa músculo, pesquisa de pouso, ósseo, etc. Nosso curso não é sobre marmo, mas vale a pena falar um pouquinho sobre ele. Ok? Certo? Até aqui? Então, existem... Vamos agora começar a falar um pouco de Ayurveda, num sentido mais estrito da coisa. Certo? Nosso amigo, sempre presente, aparece mais uma vez nos nossos cursos. Esse aqui ficou mais rápido. É por conta do tempo. Bom, pro Ayurveda, onde é que está Vata, Pita e Kafa? Isso já está mais ou menos nítido para vocês? Tem várias questões. Tem Kafa mais para cima, Vata mais para baixo, Pita mais para o meio. Não é isso que eu estou querendo falar. Vata, a princípio, está no corpo 2. Ele também está no corpo 1. Mas o lugar de residência morta ou Vata não é no Anamaya Kuxa. Por isso que a nossa medicina não conhece Vata. Ela só conhece a expressão de Vata no nosso sistema, que é o sistema nervoso. E é por isso que é um total desconhecido mesmo. Pita e Kafa, a gente conhece na nossa medicina. É enzima gástrica, hemúcula. Isso a nossa medicina conhece, certo? Mas o mais importante é o seguinte. Se você, de repente, coitado do nosso amigo, cortar a cabeça dele, naquele momento, 99% do Vata para de funcionar. Se você pega um difunto e faz uma dissecação e quer entender a estrutura fisiológica de um difunto, você não tem quem na pauta Vata. E Vata governa Pita e Kafa. Pita continua aqui. Pita está lá no fígado. Pita está lá no entino delgado. Pita está lá no olho. Pita está na pele. Pita está em alguns lugares. Kafa está lá. Kafa está no estômago. Kafa está no pulmão. Kafa está nas articulações. Kafa está no cérebro. Kafa está em alguns cantos. Denso. Material. Mais Vata? O único Vata que sobra é a Vata que é a do ar residual e o que fecha o olho. São os Vatas que vão saindo por último. Mas no momento que a pessoa para de respirar, o Vata praticamente foi embora. Certo? Então, nesse sentido, o Vata é uma estrutura muito mais sutil do que Pita e Kafa. Certo? Os Marmas você acha que a gente vai estar lidando com quem? Teoricamente, a contagem mais tradicional são 108. Mas essa contagem é uma contagem mais para formar o número do que exatamente para ser. A definição de Marma é qualquer ponto onde o fluxo de Prana está obstruído no teu corpo físico. Então, se você bateu aqui, mesmo que isso não seja um Marma clássico, o Prana está obstruído aqui, aquilo temporariamente é um Marma. E os Marmas concentram o estresse psíquico de uma maneira potente. Da mesma forma, agora sim, falando da computura e da medicina dos meridianos, o que a medicina dos meridianos faz? Regula o fluxo de Ti. Nesse sentido, está regulando o fluxo de Prana. Prana e Prana e Vata são, em um certo sentido, muito parecidos. Certo? Então, a medicina dos meridianos, numa linguagem Ayurveda, é a medicina do Vata. E os Marmas, no Ayurveda, é a medicina do Vata. A gente cuida de Pita e Kafa também através deles, mas Marma e N tem um efeito, assim, POU, espetacular no Vata. E a partir da regulação do Vata, a gente regula o Pita e Kafa. Ok? Porque Vata é o que responde mais rápido a terapia estutística. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto